Alô Carlos Melo, aqui no Alô Live DJ da Cota Oficial Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre Será pra sempre em minha vida E pra sempre E pra sempre Vai ser pra sempre Sente meu coração Sente meu coração Sente meu coração Vai ser pra sempre Vai ser pra sempre A luz do céu O meu destino E pra sempre Direi te amar Alô Carlos Melo Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Ah! Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer É... 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 Todo mundo Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber E diz então É... 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 Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas a gente se servir Regulir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Jonas Somos O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso Safado e gostoso demais Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas a gente se servir Regulir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Aê! Coisa boa, menina Sucesso novo Eu vou tomar minha brominha Aê, cruzeiro Eu vou tomar minha brominha Pra ficar bem gostosinha Ai, que tudo Ai, que tudo Escurta! Não sei se eu falo não Essa vai pra você, hein Não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí Apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas a vida real em perto do seu papel Tem muito vagabundo aí, disfarçado do fiel Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa Vai pra balar, não vale nada Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa Vai pra balada, o amor da sua vida Não tem um real de vergonha na cara Não sei se eu falo não, não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas a vida real em perto do seu papel Tem muito vagabundo aí, disfarçado do fiel Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa Vai pra balada, ele não vale nada Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa Vai pra balada, o amor da sua vida Não tem um real de vergonha na cara Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa Vai pra balada, o amor da sua vida Não tem um real de vergonha na cara Vai pra balada, o amor da sua vida Vai pra balada, tá no YouTube, gente Se você tiver um presente de Deus Vai pra balada, o amor da sua vida Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquilava Quando você queria, sempre descontava Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor E o quê? Quase que isso vira amor Vem! Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase Foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquilava Quando você queria, sempre descontava E o quê? Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor Quase que isso vira amor Vem! Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois Quase nós dois Quase que golou um sentimento Quase que romou um sentimento Fecha a calça, Santropé que deixa o miguinho de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera geração, Coca-Cola molha a calça Tanta hora de tanto se estregar De saia de corpo, baixo de barquinha de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, revestendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, revestendo a cinturinha sem deixar cair no chão Acertei, Luís! Veste a calça, São Tropeque, deixa o briguinho de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, toca a cola, mora, coça toda hora de tanto se estregar De saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Que isso? A rocha Brasil, alegria, alegria, alegria A rocha Brasil, vai coleguinha Coladinho, coladinho e velho Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado meu fio Tá osso sem você, tá... vai beber uma No calor faz frio, pra uma promitiva por pau Se minha costa é fria, vem dormir em fujinha Ai, que brevedinha boa! Se minha costa é fria, vem dormir em fujinha É mar de noite e dia, é muita covardia Vou te ligar, se não atender, você tá pedindo a minha morrer Amor eco, amor eco Se você mantingue o que, amor eco Eu trabalhei o que, amor eco É mar de noite e dia, eu sou o meu fio O nosso Do nosso Sobba-sandado do nosso Oh, saudade Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado, enfim Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria, só em minha costalinha Tu me digasia Se derrubar, por Deus, amém, Maria É mar de noite e dia É muita covardia Eu te ligar, cê me atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do pé Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso nheco Tchau! Do nosso nheco, nheco Do nosso nheco, nheco Tô com saudade do nosso nheco O nosso nheco, nheco Do nosso nheco, nheco Tô com saudade do nosso nheco, nheco Aqui tá bom demais, velho! Fala aqui, velho! E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perdeu Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava enquanto estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E é assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Só eu sei De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Vai Nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Não Hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Vai, Fran Vai Foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei Já sei Já sei No final Eu só me dou mal Só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei No final É sempre igual Nunca é tarde Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Meu anjo Passos Vai Foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei Já sei Já sei Já sei Eu só me dou O mal Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei O final É sempre igual Nunca é tarde Nunca é tarde Pra descobrir um amor Que verdade De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Quando amanhecer Quando amanhecer Me ensinando a viver Nunca é tarde Nunca é tarde Pra descobrir um amor Que verdade Alguém assim começou Esse meu amor Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Meu anjo Meu anjo O meu anjo azul O meu anjo azul Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado meu fio Tá osso sem você, tá Vai beber um ano No calor faz frio Uma bruminha do copal Tem alegria, similha, similha Tem dormindo em cunhinha Ai, que bebê, por Deus Até Maria É vários hoje em dia É muita covardia Vou te ligar, se não atender Você tá pedindo pra morrer Todo mundo de paz, cantando com a gente Amoreco, amoreco Se você botar, eu saio do neco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso neco Do nosso neco Do nosso neco Tô com saudade do nosso neco Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado meu fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio O calor faz frio Minha alegria Só luz em minha costalinha Dormindo em cunhinha Se me derrubar, por Deus Amém, Maria É maravilhoso de dia É muita covardia Eu te ligar, se me atender Você tá pedindo Pra eu morrer Amoreco, amoreco Amoreco, amoreco Se você botar, eu saio do pé Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso neco Tchau Do nosso neco Do nosso neco Tô com saudade do nosso neco Do nosso neco Do nosso neco Tô com saudade do nosso neco Aqui tá bom demais, hein? Fala aqui, me vê Fecha a calça, são tropeques Deixa o miguinho de fora Entra na roda e rebola Rebolando sem parar É gera, gera, geração Coca-Cola, molha, coça Toda hora de tanto se estregar De saia de corpo Baixo de barquinha De fora entra na roda E rebola Rebolando sem parar É gera, gera, geração Anos sessenta Que quase se arrebenta De tanto se estregar Então requebra, esfrega Requebra, esfrega No cumpade Ele levanta E acende, acende O fogo da comar Então requebra, esfrega Requebra, esfrega No cumpade Ele levanta e acende Acende o fogo da comar E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Revejando a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Revejando a cinturinha Sem deixar cair no chão Acertei, Luís Fecha a croça, São Tropeque Deixa o piquinho de fora Entra na roda e rebola Rebolando sem parar É gera, gera, geração Anos 60 que quase se arrebenta De tanto se estregar Então requebra, esfrega Requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende Acende o fogo da comar Então requebra, esfrega Requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende Acende o fogo da comar E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Revejando a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Revejando a cinturinha Sem deixar cair no chão É isso Beijo pro Bruno e Marrone Essa eu cantei com eles Ai, que coisa linda A One, eu amo essa música Não precisa voltar Liga pra ela e avisa Avisa aqui Aqui é o seu lugar Suas roupas até Pode doar pra quem quiser Comigo não vai mais usar As noites que ela Deixou você dormir Sozinho, sem amor Foi onde me encontrou Pra matar a carência Que a ausência dela Te deixou Mas eu não vou Conseguir te segurar Então se veste Vai, vai Fica lá se enganando Vai, vai Finge que tá gostando A outra só sabe tirar Sua roupa Eu te amo e arranca Tô suando a sua louca Vai, vai Fica lá se enganando Vai, vai Finge que tá gostando A outra só sabe tirar Sua roupa Eu te amo e arranca Tá suor na sua boca O problema As noites que ela Deixou você dormir Sozinho, sem amor, foi onde me encontrou Pra matar a carência que a ausência dela te deixou Mas eu não vou conseguir te segurar Então se veste, vai, vai, fica Vai, vai, fingir que tá gostando A outra só sabe tirar a sua roupa Eu te engano e arranco até suar a sua roupa Vai, vai, fica lá te enganando Vai, vai, fingir que tá gostando A outra só sabe tirar a sua roupa Eu te engano e arranco até suar a sua boca Vai, fica lá te enganando Vai, vai, fingir que tá gostando A outra só sabe tirar a sua roupa Eu te engano e arranco até suar a sua roupa Vai, fica lá te enganando Vai, vai, fingir que tá gostando A outra só sabe tirar a sua roupa Eu te amo e alanto a sua Da sua boca Ai que eu sou foda dessa música dessa mulher Você é foda Delícia Na noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Perdei seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Nesta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso Sucesso quer dizer Bota uma moda boa Simona e Simona e Simona Sucesso Joga Cadê você que ninguém viu Desapareceu Nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado O cara safado que te fez sofrer Cadê você onde se escondeu Porque sofre se ele nem te mereceu Se a gente ficar em cima desse muro Espera a mudança Ele não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente Por causa do teu passado Do que adianta chorar Pelo leite derrubado Essa sofre na churra Vai! Põe aquela roupa E o batom Entra no carro Amiga, o medo de chorar E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Saraúz pra beijar no amor Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Saraúz pra beijar no amor Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e ficar louca Agora chora no colo da patroa Chora no colo Esquece ele e ficar louca Louca Agora chora no colo da patroa Louca 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 E bota uma moda boa E bota uma moda boa Vamos curtir a noite Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vem azar a noite e ficar louca E bota uma moda boa 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 seus sonhos, não me conta mais segredos, não divide mais seus medos, nem ao menos diz boa noite, nem me chama pra deitar, tenho as vezes que pedir um beijo, controlar os meus desejos, esperar por um abraço, pra curar o meu cansaço e um carinho no meu gosto, nem sei quanto tempo faz, vejo o nosso amor se afastando, e entre nós ficou morando essa saudade, estou sentindo que aos poucos você vai me perder não importa quem foi, se eu errei, quem errou, se foi medo de amar, se foi culpa do amor vê se volta pra mim, porque a vida assim já virou solidão foram sonhos demais, tantas noites iguais, eu querendo te amar, sem poder te tocar vê se volta pra mim, não te quero assim, vendo a nossa paixão fugir do coração tenho as vezes que pedir um beijo, controlar os meus desejos, esperar por um abraço, pra curar ver o meu cansaço, e um carinho no meu rosto, nem sei quanto tempo faz vejo o nosso amor se afastando, e entre nós ficou morando, essa saudade não importa quem foi, se eu errei, quem errou, se foi medo de amar, se foi culpa do amor, vê se volta pra mim porque a vida assim, porque a vida assim já virou solidão foram sonhos demais, tantas noites iguais, eu querendo te amar, sem poder te tocar vê se volta pra mim, não te quero assim, vendo a nossa paixão fugir do coração, fugir do coração não importa quem foi, se eu errei, quem errou, se foi medo de amar, se foi culpa do amor vê se volta pra mim, porque a vida assim já virou solidão foram sonhos demais, tantas noites iguais, eu querendo te amar, sem poder te tocar vê se volta pra mim, não te quero assim, vendo a nossa paixão, fugir do coração 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 pra que fingir que sofre, eu sei que não, no fundo você gosta, de me tirar a paz, se faz de inocente, mas tudo bem, te quero do meu lado o que eu sei o que eu sei, não tem sentido, viver sem teu amor sempre te levo, comigo aonde eu vou sempre sempre que eu respiro te amar te amar me faz sofrer baby hoje eu vivo sufocado em minha dor sempre que eu tento te esquecer fico louco pra te ver beijo e não consigo me livrar de tanto amor você me deixa triste o que fazer se a solidão insistir em me fazer lembrar não preciso não preciso de mais nada de mais ninguém se você está comigo tudo bem não tem sentido viver sem teu amor sempre sempre te levo comigo aonde eu vou sempre que eu respiro é por você e te amar me faz sofrer baby hoje eu vivo sufocado em minha dor sempre que eu tento te esquecer fico louco pra te ver beijo não consigo me livrar de tanto amor isso não é certo isso não é certo mas te aceito assim por quê estou num deserto sem saber pra onde ir eu só quero é ser feliz sempre que eu respiro é por você e te amar me faz sofrer baby hoje eu vivo sufocado em minha dor sempre que eu tento te esquecer fico louco pra te ver beijo e não consigo me livrar de tanto amor esquecer o seu amor beijo hoje eu vivo sufocado em minha dor esquecer o seu amor esquecer o seu amor esquecer o seu amor esquecer o seu amor sempre que eu respiro é por você e te amar me faz sofrer beijo beijo e hoje eu vivo sufocado em minha dor sempre que eu tento te esquecer fico louco pra te ver beijo e não consigo me livrar de tanto amor 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 e não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL